Existe um truísmo que é o seguinte, se você não modificar o que você faz, você não vai obter resultados diferentes. Muito se fala disso, na verdade. E é verdade, se você não se modificar, você não vai colher resultados diferentes. Isso significa dizer que se você já passou pela experiência do exame de ordem e não deu certo, então você tem que modificar. Eu estou criando um novo método de estudo mais avançado, mais sofisticado, mais direcionado para a natureza do exame de ordem e as características da banca para tornar sua preparação muito mais eficiente. Nós passamos por processos de transformação, processos de adaptação e, especialmente, processos de melhoria e evolução. Um novo método, um método avançado de preparação ativa, é para você realmente fazer diferente do que já vinha fazendo, com muita mais consciência, para poder fazer o quê? Conseguir a aprovação, para ter mais rendimento. Adotar um novo método, então, é uma tentativa de ter um desempenho maior. Se você já fez a prova do AB, tirou ali 37, 38, 39, fica se perguntando, né? Poxa, não passei por um, por dois, por três. Na verdade, você não passou por 41, 42 ou 43 tentativas que você tinha e não pontuou. A margem para pontuar é muito grande. A margem para ultrapassar a média dos 40 e ser aprovado é muito grande. A preparação correta que vai permitir você capacidade de retenção e de memorização está na mão com o mapa. Método avançado de preparação ativa, em que você vai se envolver com o conteúdo, você vai atacar o conteúdo, você vai se apropriar do conteúdo por ação direta, que, cientificamente, gera muito mais resultado. No dia 12, eu vou mostrar como funciona e você vai ver que vai fazer uma imensa diferença.